Os cidadãos de Jundiaí tiveram a oportunidade de conhecer os detalhes do anteprojeto de lei do novo plano diretor que só nessa fase já recebeu mais de 170 propostas de moradores de bairros da cidade. Para a secretária de planejamento e meio ambiente, um momento importante para a construção do projeto. Na verdade a população entende perfeitamente qual é a cidade que ela quer, às vezes entende melhor do que alguns segmentos que tem já um trabalho um pouco mais consolidado com a cidade, porque quem vive a cidade é a população, então sabe realmente as dificuldades no bairro, as dificuldades aquelas que você de repente não tem contato no dia a dia. Nesse momento da audiência, cidadãos de diversas regiões da cidade, também representantes de entidades, têm a oportunidade de opinar e também dar sugestões. Esse momento é muito importante para a construção do novo plano diretor que vai definir a cidade nos próximos 10 anos. Eu acho que é fundamental, nós todos os cidadãos e cidadãs devem se envolver, esse é um plano inteligente, eu acredito que da secretária de meio ambiente, pela primeira vez a gente está tendo a oportunidade de expor e questionar aquilo que a gente já vivia, e a gente tinha essas questões, mas não sabia como buscar a solução para essas questões. O senhor Afonso também avaliou a importância de contribuir com o destino da cidade. A primeira vez em Jundiaí que ocorre é uma oportunidade popular, ou seja, de esquencarar as intenções de planejamento da cidade. O vice-prefeito acompanhou a audiência, ele reforçou que o anteprojeto procura atender as necessidades da população e garantir cada vez mais bem-estar e qualidade de vida para as futuras gerações. É importante porque a gente ouve toda a sociedade, diversos setores, e a gente verifica como é que a gente faz o melhor ajuste possível até o projeto final que será enviado para a Câmara Municipal, que isso deve ocorrer aproximadamente no começo de março. O anteprojeto de lei do Plano Diretor tem 170 páginas. É norteado por 12 objetivos principais, entre eles o resgate da zona rural, melhoria da mobilidade urbana e preservação de ecossistemas. Há dois anos em discussão, já contou com a participação de mais de 10 mil pessoas.